alô testando então para fazer usando o excel você usando o powerpoint você entra no powerpoint importa a figura daí você usa esse remover background aqui bom olha conseguiu remover mais ou menos né só que eu posso vir aqui marcar áreas para manter só da ferramenta aqui ó eu quero esse a aqui também eu quero esse b daí ele pegou esse aqui né eu não quero bom o papel que eu quero aqui aqui não é isso é isso Pronto, removi o background, tem que fazer mais direitinho né, e pronto, vou salvar essa figura aí como uma imagem, onde você quiser, e fechou.